Bom, professor, sou eu, Roberto, sala 408. Esse curso vai ter uma página, em breve, então, e essa página vocês podem acessar a partir da página do IMPA, procurando pessoas, o meu nome e o link na minha página pessoal. E esse curso, caso vocês já tenham visto a IMPA, vocês devem ter percebido que é uma bagunça, você entende tudo. A ideia do curso é ensinar tudo o que eu sei e me aposentar depois. Talvez não me aposentar, mas é ensinar quase tudo o que eu sei, de matemática, pelo menos. E a ideia do curso é que tenha muita participação de vocês. Na verdade, talvez eu tenha que repensar um pouquinho isso, dado o número grande de alunos, mas eu gostaria que todos vocês apresentassem pelo menos dois artigos, ou dois capítulos de livro, nesse período. Então, veremos como é que isso vai sair. Talvez eu não precise mais dar aula, dado que tem tanto aluno, eu possa simplesmente sentar e ficar vendo vocês se apresentando. Uma coisa que eu quero... Bom, esse curso não vai ter prova em sala, vou dizer isso logo de cara. Vai ter listas, não muitas, vai ter relativamente poucas listas. Vai ter muito conselho de exercício para fazer e seria bom que todo mundo fizesse, porque senão fica complicado acompanhar as contas direitinho. E, além disso, a gente vai ter... Bom, vai ter as apresentações de artigos que eu já falei. E, tinha mais alguma coisa para falar? Ah, sim. Tem uma coisa que vai acontecer, que eu queria fazer logo de cara, que é a seguinte. Eu vou ter algumas viagens durante esse período. E, quer dizer, viagens, uma banca de concurso na UF, várias coisas vão acontecer. Por essa razão, eu queria ter um horário pré-estabelecido para reposição de aula. Que seria um outro dia da semana que a gente teria uma aula marcada como essa aqui. Sexta-feira é a minha ideia. Isso. A minha ideia é essa, exatamente. Bom, aula semanal a mais, essa semana não vai ter. Mas, semana que vem já vai ter. E isso eu vou manter o site atualizado. Alguém não pode ter aula nesse horário aqui? Diga. Toda sexta-feira já vai aparecer mesmo? Não, essa sexta-feira não vai ter. Essa sexta-feira não vai ter. No caso de haver... É, isso vai ser comunicado previamente. Então, por exemplo, semana que vem, eu vou dar aula na sexta-feira. Nesta semana, não. Mas, semana que vem... Então, eu vou botar logo aqui, início em 21 do 3. E, bom, não vão ser todas as sextas-feiras, mas vão ser muitas sextas-feiras. Porque a gente vai ter vários momentos aí que eu não vou poder estar aqui. Certo? Bom, estou supondo, como ninguém se manifestou, que esse horário esteja bom. Então, a gente possa prosseguir falando de matemática mesmo, né? Então, gente, o que é probabilidade de grafo? Bom, eu não sei. Por isso que eu botei tanta coisa no programa. Mas, a gente vai estudar, principalmente, problemas de probabilidade que tem alguma coisa a ver com matemática discreta, tem alguma estrutura de grafo por trás. Isso inclui problemas que também têm bastante análise. As referências estão no site, né? Para quem não viu, tem os livros lá. Os livros mais importantes, nesse início, agora, vão ser o do Grimmitt e o do Durett, que tem a parte de grafos aleatórios. Tem um outro livro que não está lá, que vai ser muito útil para várias coisas. É um livro que eu adoro recomendar para todo mundo. Aí, quer dizer, eu disse que eu ia ensinar quase tudo o que eu sei no curso. Eu acho que quem acompanhar o curso, quem lê esse livro, vai saber tudo o que eu sei. Isso não é grande coisa, não. Mas, enfim. Então, esse livro aqui, ele arregou um livro de matemática discreta. E é um fato sobre a história da matemática discreta que técnicas probabilísticas estão importantes. Então, você tem resultados determinísticos, né? Todo gráfico, um N vértice, essa propriedade, tem essa outra propriedade aqui. E vários desses resultados são provados usando probabilidade. E esse livro é um apanhado de coisas desse tipo. Nem todas as coisas a gente vai precisar. Nem todas as coisas a gente vai fazer. Mas, tudo que a gente cobrir no curso que tiver nesse livro, eu recomendo fortemente que vocês dêem pelo menos uma olhada aqui. Porque as explicações são boas, estão muito bem feitas. E, além disso, para algumas contas, esse livro vai ser importante também. Algumas das contas que a gente vai fazer estão muito bem explicadas, pelo menos nos casos mais básicos, nessa referência aqui. Bom, tá. Então, acho que agora a gente pode começar a fazer coisas mesmo. De fato, o que a gente vai começar a estudar é uma coisa que vem da literatura de matemática discreta. Esses dois senhores aqui... Esses dois senhores húngaros, eles, em algum momento da vida, decidiram estudar as propriedades típicas de um grafo. O que é a propriedade típica de um grafo? Bom, Porque é que todo mundo sabe o que é um grafo, não é? Oi? Qual o nome dele é? Alfred. Bom, é bom a gente escrever aqui para fixar a notação, não é? Bom, um grafo... O que é um grafo? Um grafo é um par, falando em matemática, um grafo é um par, em que você tem um conjunto V não vazio de vértices, bom, esse é o nome que você dá, né? Às vezes a gente escreve a senha, a gente escreve V de G ou V, né? Quando a gente quer especificar o gráfico, a gente escreve V de G, e é só um conjunto não vazio. E tem um outro conjunto aqui, que é o conjunto das arestas. Que são o quê? São pares não ordenados, pelo menos por enquanto vão ser pares não ordenados, de vértices. E o que é que são pares não ordenados? São... Bom, pega esse conjunto aqui. O E, a gente está dizendo que é um subconjunto disso aqui. Isso que parece um coeficiente binomial, só que eu escrevi errado, né? Botei uma letra aqui em cima, botei o nome de um conjunto aqui. E isso aqui é o conjunto de todos os subconjuntos de tamanho 2 do conjunto de vértices. Então, par não ordenado é um subconjunto de tamanho 2. A gente vai escrever assim, normalmente vai escrever, na verdade, só XY ou YX ou coisas desse tipo. Bom, e... A teoria de gráficos aleatórios... É algo do... Veio a responder perguntas desse tipo aqui. Quer dizer, o interesse inicial dela era para responder perguntas desse tipo aqui. Como é um grafo típico com N vértices? Bom, quantas escolhas tem... Primeira pergunta de matemática do curso. Quantas escolhas tem para um grafo com N vértices? É 2 elevado a alguma coisa. Já dei uma dica aqui. Não. É mais do que 2 a N. É 2 elevado a N, escolhe 2, né? E assim, a maneira de resumir isso aqui... Aqui eu estou pensando um grafo... Para ser mais exato, né? Aqui a gente está falando de um grafo... A gente está pegando grafos rotulados, né? Com conjunto de vértices igual aos números... Vamos usar esse colchete N o tempo todo para representar os números de uma N. Então, rotulado eu quero dizer que... Que, por exemplo, esse grafo aqui... Ele é diferente... Desse grafo aqui. 1, 2, 4. Eles são claramente isomórfos, né? No sentido que tem uma correspondência... Que é uma objeção entre os vértices de um versus o outro... Que preserva as arestas. Certo? Mas eles não são o mesmo grafo para a gente. Então, nesse caso... Quais são as escolhas que eu estou dizendo que você tem aqui, né? É você pegar cada par... X e Y... Naquele conjunto de pares não ordenados, né? Decida se... X e Y pertence a E ou não. Então, você tem aí... Bom, o número de elementos do V é N. Então, a gente tem N escolhe 2... N escolhe 2 decisões para fazer. O N escolhe 2 decisões para fazer. Então, é um conjunto muito grande. Quando o N é grande, esse é o caso interessante mesmo. O caso quando o N... Você imagina que N é um número muito grande. Então, a teoria é quase toda sintótica. Não está interessado em resultado para N. Nenhum N específico. E aí, eles começaram com essas perguntas. Mas, assim, o... Mas, rapidamente, se chegou à conclusão de que, na verdade, era mais interessante fazer a pergunta... Bom, análoga quando você fixa o número de arestas também. Bom, permitindo que ele seja uma função de N. Como é que essa pergunta não seja interessante? Ela é, mas fica mais... A teoria fica mais interessante se consideramos. N vértices e M arestas. E a teoria a gente vai tomar. Como eu falei, é assintótica. Então, a gente imagina que o N vai para infinito. Que o M é uma função de N que vai para infinito também. Então, alguma coisa do tipo como são os gráficos que têm N vértices e 2N arestas quando o N é grande, né? Ou como são os gráficos que têm N vértices e N log N arestas ou aproximadamente N log N arestas. Tá certo? E, na verdade, a gente vai considerar um modelo um pouquinho diferente. Então, esse é o tipo de... Esse é o modelo que eles usaram nos artigos originais deles. Lá são três. Eles escreveram na passagem dos anos 50 para 60. A gente vai considerar aqui um modelo que é... É... É um pouquinho diferente que é esse modelo aqui. Bom, então, um P a gente vai pensar que é uma função de N que é sempre entre 0 e 1. Depois a gente vai falar que tipo de função a gente quer considerar. A gente vai supor que a gente tem uma coleção Então, N é nome de arestas. A gente tem uma coleção de variáveis aleatórias independentes. Bom, a rigor, isso aqui está indexado por N. O conjunto de versos é o conjunto dos números de uma N. E a gente vai dizer o seguinte que... Bom, independente de identificamente distribuídos. E a gente vai pensar que a probabilidade cada uma dessas variáveis aqui vai ter uma probabilidade de C1 ela vai ser 0 a 1 e a probabilidade de C1 é exatamente esse valor de P que a gente definiu em cima. E a ideia, então... E bom, qual é o grafo aleatório? O GNP, abusando da anotação é esse grafo aqui que tem como vértice o conjunto N e como arestas todos os pares não ordenados que tem essa variável aleatória indicadora igual a 1. Então, de novo, né? O que você está dizendo aqui é o seguinte para cada par para os seus diversos para cada aresta potencial você tem que decidir se ela vai ser uma aresta de verdade ou não. Para definir o grafo você está escolhendo aqui o conjunto de vértices é sempre esse conjunto dos números de uma N. E o conjunto de arestas como é que você determina? Bom, é como se você dissesse cada par de vértices vai jogar uma moeda essa moeda tem probabilidade de P de dar cara se der cara esse par de vértices se conecta é uma aresta de fato e se der coroa ele não se conecta. Então, você está isso dá um modelo deixa eu botar isso para cá talvez um pouquinho mais fácil de ver Bom, vou botar então separadamente o conjunto dos vértices aqui é o conjunto dos números de uma N e o conjunto das arestas é o conjunto dos pares cujos indicadores não... Então, por que tem um índice N aqui em cima? Para dizer que para cada N eu tenho uma escolha de grafo aleatório diferente e que estou interessado na sequência dos grafos aí esse modelo é diferente daquele ali porque ali eu disse vamos escolher N vértices, M arestas então eu dado um N eu fixo o número de arestas enquanto que esse modelo novo que eu acabei de criar ele tem um número de arestas que é aleatório então, na verdade não é muito difícil determinar qual é o número de arestas desse grafo aqui qual é a distribuição dele ela tem um nome, né? por isso que eu estou... qual é o nome da distribuição do número de arestas aqui? é a famosa binomial, né? quais são os parâmetros dessa binomial aqui? N escolhe 2 que eu tenho... esse é o número de variáveis e a probabilidade de cada um ser 1 é... PN, né? isso daí então é aleatório é um número aleatório ele não vai... ele não... ao contrário daquele caso a gente não está fixando o número de arestas agora, esse número aleatório para os valores de P que vão nos interessar ele flutua muito pouco, né? é um número... quer dizer, no seguinte sentido se você olhar a probabilidade dessa variável aleatória está longe da média dela que é P vezes N escolhe 2 essa probabilidade é muito pequena a gente vai falar depois disso então você está quase fixando o número de arestas em algum sentido só você está olhando de novo, né? você está pegando uma distribuição de probabilidade que ela... ela não é... não te dá um valor determinístico para o número de arestas mas ela quase fixa o número de arestas em algum sentido então isso é parecido com o que a gente fez antes de fato tem maneiras de você traduzir resultados nesse modelo para o modelo em que você fixa o número de arestas e diz que todos os gráficos para aquele número de arestas são aqui prováveis mas a gente vai se concentrar mais nesse modelo aqui e... bom se vocês quiserem vocês podem pensar qual o espaço de probabilidade o espaço de probabilidade é sempre a coisa menos importante da vida, né? ou quase sempre mas vocês podem tomar o espaço produto de 0,1 elevado a V, escolhe 2 ou qualquer coisa assim a gente vai pensar mais no termos de variáveis aleatórias e além disso a gente vai normalmente omitir esse superescrito aqui do N que o N normalmente está claro no contexto tem uma série de coisas que dá para provar sobre esse modelo aqui eu vou enunciar logo os principais resultados aqui e a gente vai falar alguns dos principais resultados então só para dizer quer dizer esse modelo ele foi introduzido na comunidade matemática discreta não na comunidade probabilidade e durante muitos anos ele foi patrimônio da comunidade matemática discreta só lá pelo assim isso começou no início dos anos 60 lá pelos anos 90 os probabilistas começaram a se interessar de verdade por isso aqui embora obviamente seja um modelo probabilístico e devesse ter interessado antes em algum sentido mas é então esses primeiros resultados que a gente vai falar aqui de fato quase todos vieram na comunidade matemática discreta mas isso aqui pode ser visto como a gente vai falar depois como um modelo relativamente simples de percolação é uma coisa não quero definir a palavra ainda agora em que dá para fazer as contas todas explicitamente é um modelo de percolação sem geometria em algum sentido você está bom percolação a gente vai dizer o que é depois mas é um modelo em que como ele tem a estrutura bom o pessoal que gosta de palavra chique fala é um modelo de campo médio porque não tem geometria e é um modelo que por conta disso ele é fácil de analisar mas a gente vai ver que vários dos fenômenos que a gente vê aqui a gente consegue enxergar em modelos mais complicados de fato já não são triviais de provar aqui também então deixa eu botar aqui primeiro uma definição bom você tem um gráfico qualquer e a gente diz a gente diz a gente pega dois vértices aqui a gente diz que V e W se conectam em G e várias vezes eu vou esquecer subscrito aqui se bom se existe um número natural K bom tá tem uma possibilidade aqui também se V é igual a W ou existe um número K natural e existem V0 V1 até VK pertencentes a V tais que bom 1 V0 é o V 2 o VK é o W e 3 é para todo o índice I nesse no meio do caminho aqui você tem que VI menos 1 VI é uma aresta no grafo ou então dizendo isso de outro modo a gente vai usar muito essa notação aqui vou botar esse TIL para dizer que eles são adjacentes então o que está dizendo aqui está dizendo que dois caras se conectam se você tem ou o V está conectado ao próprio V de outro modo como é que o que significa o V e o W está conectado significa que você pode achar um caminho entre esses dois caras que vai só pulando que só pode passar por arestas ele não pode ele passar de um vértice para outro ele tem que passar por uma aresta mas então tem um caminho entre esses dois vértices aqui e aí essa essa relação da da setinha dupla eu vou dizer acho que quando o curso é de doutorado a gente tem o direito de dizer isso assim meio de sopetão mas eu vou dizer isso aqui observe que essa setinha aqui ela é uma relação de equivalência então o que quer dizer relação de equivalência quer dizer que é simétrica e se V está conectado a W e W está conectado a Z V está conectado a Z no desenho isso é super fácil de fazer porque você tem um caminho de V para W e tem um caminho de W para Z você consegue catenar os dois caminhos e juntar um caminho só de V para Z diga isso é a mesma coisa que isso aqui isso aqui significa dizer que VI menos 1 VI é uma aresta é a mesma coisa isso aqui por definição é isso que está aqui em cima e aí aqui também eu estou usando essa convenção que eu falei que várias vezes eu vou esquecer essas chaves aqui vou escrever só os vértices concatenar os dois vértices lado a lado para indicar a aresta embora a aresta não tenha orientação então escrever isso aqui será melhor que eu escrever VI VI menos 1 pertence a não também na matemática é um pouquinho menos simples mas é simples essa é aquela coisa que o professor de teoria de gráficos tem direito de deixar como exercício e aí como é uma relação de equivalência você pode escrever o conjunto de vértices como uma uma união de junta de componentes conexas onde onde para quaisquer V e W pertencentes a V você tem que V e W estão conectados C e somente C existe um índice I acho que V e W pertencem a C estou dizendo bom como é uma relação de equivalência você pode pegar pega um vértice e vê todo mundo que está conectado a ele esse é um daqueles conjuntos se você já cobriu tudo você para se não você passa pega um outro vértice e vê ah sim eu esqueci de dizer uma coisa muito importante que está meio clara no contexto mas os nossos gráficos aqui por enquanto são gráficos finitos se fosse infinito essa união aí não precisava ser finita podia ser uma união infinita e ainda ia ser verdade o que a gente está falando é uma coisa bem geral mas podia ser uma união infinita não enumerável e aí você pode pode ordenar a gente vai escrever tipicamente isso aqui dessa forma ordenando as componentes por tamanho ou seja c1 é a componente com mais vértices c2 é a segunda com mais vértices e c1 é a componente com mais vértices e c1 é a componente que tem menos vértices e agora qual é o teorema que eu falei que ia dizer o teorema foi chamado de de salto duplo mas eu vou ser a primeira versão mais simples de dizer que é essa aqui o teorema daqueles dois senhores a gente vai olhar o tome GNP com a P que depende de N que é igual a λ sobre N onde λ é uma constante real o teorema é esse aqui se o λ é menor do que 1 então a probabilidade da maior componente bom, tá se o λ é menor do que 1 deixa eu dizer que faltou dizer uma coisa aqui de fato dá para enunciar o teorema de forma bem mais precisa mas por enquanto eu não quero isso eu quero dizer isso aqui existe uma constante que depende só de λ tal que a probabilidade na maior componente ter tamanho menor do que essa constante vezes log N vai para 1 quando N vai para infinito e quando λ é maior do que 1 existe um certo número que depende de λ a gente vai ver que esse número tem uma descrição probabilística bem razoável tal que a seguinte coisa acontece probabilidade de C1G é deixa eu botar isso aqui maior aqui a probabilidade de você na verdade são duas coisas que vão acontecer simultaneamente olha a probabilidade da maior componente ter alfa λ vezes N elementos a menos fatores pequenos bom, tá existe alfa λ e o beta λ que serve aqui e além disso você ter a segunda componente com menos de beta λ log N vértices essa probabilidade também vai para 1 quando N vai para infinito vamos ver o que isso está dizendo a gente vai ver que nesse primeiro caso aqui bom, primeiro vamos tentar entender o que que isso por que que faz sentido que você tem uma transição aí quer dizer tem uma transição aqui no seguinte sentido olha só o tamanho da maior componente conexa para λ menor do que 1 é da ordem de log de N tipicamente tá certo e enquanto que aqui ele é linear em N então você passa de uma situação em que a maior componente ela é um pedacinho bem pequeno do todo para uma outra situação em que a maior componente toma quase tudo quase tudo não perdão toma uma fração positiva a fração pode ser pequena mas é uma fração positiva dos vértices essa segunda parte aqui ela nos diz que nessa segunda situação a primeira componente ela é muito grande mas a segunda é pequenininha a terceira é pequenininha a quarta é pequenininha todas as outras são bem menores certo e por que aqui que está relacionado a transição acontecer aí né bom, a gente vai dar explicações bem refinadas para isso mas a primeira coisa é notar o seguinte vamos pensar quantos x um vértice tem é um vértice v pertencente a N tem em GNP bom, isso é uma variável aleatória né qual é a variável tem uma distribuição vou botar aqui chamado grau do V essa é uma notação que a gente vai usar muito grau é exatamente o número é o número de vizinhos bom, vizinhos são os números é o cara quem ele está conectado diretamente para uma aresta tá certo quem me diz qual é a distribuição disso aqui eu estou perguntando o seguinte fixa um elemento de um a N né agora me diga qual é a distribuição do número de W tais que VW é uma aresta oi é outra binomial mudou um pouquinho né bom, mudou bastante na verdade bom, deixa eu dizer o seguinte para cada W vai ter uma decisão a ser tomada né eu estou conectado a ele ou não e cada W você está conectado com probabilidade PN qual é o número de termos né N menos 1 que é o número de elementos no seu grafo o número de vértices tirando você mesmo né a gente não está permitindo autoconexões aqui bom, a média dessa variável aleatória se você olhar bom, a média de uma binomial é só o produto desses dois caras aqui no nosso caso essa média é lambda sobre N vezes N menos 1 o que dá basicamente lambda tá certo? então teria lambda vezes vamos botar aqui lambda vezes N menos 1 sobre N que é basicamente lambda então essa mudança de comportamento aqui da componente maior componente desconexa ser pequena pra ela ser gigante ela se dá quando o lambda passa pelo valor 1 pra lambda menor do que 1 significa que cada vértice em média tem menos de um vizinho dá pra imaginar que esse é um gráfico que as pessoas tendem a ser solitárias digamos assim a rede de amigos delas não é muito grande né ou de amigos de amigos enquanto que quando você toma lambda maior do que 1 significa que um sujeito tipicamente tem mais de um vizinho e os vizinhos dele tipicamente tem mais de um vizinho também e os vizinhos dos vizinhos tem tipicamente mais de um vizinho então você consegue crescer tá certo? nada disso é teorema tá certo? falando aqui como se eu fosse sei lá um físico alguma coisa assim né mas a ideia de fato na prova vai aparecer essa ideia a gente tem a ideia que quando você toma um lambda pequeno e você tenta você faz a pergunta eu quero saber quem são os vizinhos né tem que jogar moeda vou sortear vão aparecer agora eu quero ver quem são os vizinhos dos vizinhos vão aparecer também e por aí vai isso vai criando uma espécie de uma árvore árvore a gente vai ver o que é mas vocês conseguem imaginar né tem eu aqui no topo aí tem meus amigos os amigos dos amigos os amigos dos amigos dos amigos vai descendo isso vai criar uma árvore quando o lambda é menor do que 1 essa árvore tende a muito rápido se extinguir parar de crescer enquanto quanto o lambda é maior do que 1 essa árvore tende a crescer tá certo e é isso que vai acontecer e de fato ela cresce o suficiente pra bom tudo bem vamos dizer que você encontrou essa componente conexão maior de todas aqui a gente vai ver que o que sobra no grafo corresponde ao caso de cima em algum sentido isso vai aparecer depois tá mas de novo o importante aqui no momento é entender o que esse teorema está dizendo esse teorema está dizendo que se você toma essa parametrização aqui de P que deve parecer misteriosa de início mas pra qual a gente tem algum tipo de explicação aqui essa parametrização ela está dizendo o seguinte bom se você tomar um lambda pequeno a maior componente conexa é da ordem de log n então mesmo que você tenha 10 elevado a 23 vértices o seu número maior componente conexa vai ter tipo 23 vértices tipo aqui você está dizendo uma coisa que é do tipo se o lambda é maior do que 1 a maior componente conexa não vai ter todos os 10 elevado a 23 vértices mas ela vai ter pelo menos 10% desses caras pelo menos uma fração positiva fixa disso certo e pra provar isso a gente vai formalizar essa conexão com árvores mas pra dizer quem são as árvores que aparecem a gente vai ter um certo trabalho as árvores que vão aparecer elas tem bom elas tem um certo nome na literatura são processos de ramificação bom tem um nome em inglês que é diferente suficiente para garantir a menção dele aqui consegui mover todo o giz laranja para lá tem que voltar para buscar bom o processo de ramificação é uma área grande de pesquisa na verdade é uma área que eu acho que não está mais tão ativa quanto já foi mas é uma área que tem livros longos complexos densos escritos sobre várias variantes disso aqui a gente vai estudar só a família de processos de ramificação mais simples que são chamadas de Galton Watson e bom tem eu falei já de árvores esse processo tem tudo a ver com árvores e na verdade a inspiração original acho que foi o Watson que começou depois o Galton meio que formalizou as ideias do Watson mas a inspiração original era justamente árvores genealógicas era uma maneira de você estudar teoricamente genealogia na Inglaterra os dois eram ingleses se você excluísse as mulheres de consideração pode parecer uma coisa meio estranha mas foi assim a abordagem não tem como escapar disso era é basicamente para preservar sobrenome tem uma explicação e aí qual é o que é um processo de ramificação uma outra coisa probabilística deixa eu falar o que é antes de antes de de tentar formalizar bom primeiro eu vou fixar uma variável aleatória aqui na verdade eu queria fixar uma medida sobre os números naturais incluindo 0 talvez eu devesse tomar a minha posição e dizer que os naturais incluem 0 logo de claro não? você discorda? pois é a gente pode resolver isso lá fora depois e bom eu vou descrever esse processo dizendo basicamente que eu posso sortear valores para essa variável aleatória independentemente quantas vezes eu quiser então eu tenho uma máquina que eu aperto um botão ela me dá um valor aleatório com a distribuição dessa variável aleatória n aqui sendo que dá resultados independentes a cada vez que eu aperto o botão então e como é que eu vou fazer isso? eu começo com um indivíduo aqui e aí eu pego uma cópia da variável esse cara aqui eu vou dar um nome para ele a raiz então ele vai estar bom tem uma para facilitar as coisas eu vou escrevê-lo como com esse símbolo que depois eu vou explicar o que é aí esse sujeito vai ter um número de filhos que é distribuído com uma variável aleatória n certo? bom se ele tiver zero filhos o processo morre sobre o nome dele ele se extingue e acabou quer dizer pelo menos se extingue no que concerne ele ele não vai ajudar ninguém se não cada um dos filhos vai ter um número de filhos então vamos numerar os filhos para facilitar a vida esse cara aqui vai ter um número de filhos que é n1 que é uma outra é uma outra variável aleatória com a distribuição da n independente da que já foi tida e aí a gente faz assim bom 4 de novo vai parecer que tem uma coisa estranha né? aí o 2 também vai ter um número de filhos que é n2 bom talvez eu devesse usar cores diferentes para isso aqui para ficar minimamente legível o n3 também vai ser sorteado vamos a gente para esse vai ter zero filhos e o n4 por exemplo tem um filho agora eu tenho esses caras para a gente vai ser conveniente nomear cada um desses caras dizendo bom que ele é esse 1,1 significa que ele é o primeiro filho do número 1 de cima e esse aqui vai ser o 1,2 esse aqui vai ser o 2,1 2,2 2,3 esse aqui é o bom não tem filho do 3 esse aqui é o 4,1 e aí a gente continua o processo continua como? a gente vê agora a gente está partindo da primeira geração foi para a segunda foi para a terceira como é que é a quarta geração? bom cada um desses caras você vai pegar e ele vai gerar um número de filhos que a gente vai chamar de n2,1 que também é cópia independente da n e esse aqui vão ser o 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,1,5 tá certo? e a gente continua a gente faz isso para todos os outros filhos e continua então esse processo em princípio ele pode continuar para sempre se você continuar tendo se você tem se a enésima geração não é vazia você vai ter mais uma geração pelo menos e se essa não for vazia você vai continuar e se de alguma forma isso fosse perpetuando você continua para sempre então tá o que que é o teorema mais básico sobre isso aqui é um teorema que eu acho que é do Galton eu devia ter checado isso antes ele diz o seguinte vamos supor que a probabilidade da da n ser maior do que zero ela é menor do que 1 ou seja que existe a chance de alguém ter zero filhos certo bom de fato eu só preciso dessa hipótese para mais uma para uma parte do teorema mas a gente vai ver bom eu ainda não escrevi formalmente o que é que é esse processo tá certo mas eu já vou escrever o teorema diz o seguinte se a esperança da n é menor do que 1 ou igual a 1 a probabilidade do processo se extinguir vou dizer assim termina em tempo finito ela é 1 repara que tem um menor ou igual aqui e a esperança sendo maior do que 1 a probabilidade do processo terminar essa aqui normalmente diz o processo morre chega a cabo aquele sobrenome mas a probabilidade de terminar em tempo finito fica menor do que 1 e a gente vai ver que a parte essa parte aqui é óbvia bom pelo menos para a esperança de n menor do que 1 é bem óbvia para a esperança igual é menos óbvia e para essa aqui é a que dá um pouco mais de trabalho mas a gente vai ver que não é nada tão absurdo assim certo bom mas só para dizer por que que essa probabilidade aqui a gente está dizendo que ela passa de 1 para menor do que 1 me deem um argumento para dizer que essa probabilidade nunca vai ser 0 estou dizendo o seguinte provem para mim em menos de 7 palavras tem que escolher bem as palavras que pelas hipóteses que eu tenho aqui a probabilidade do processo terminar em tempo finito nunca pode ser 0 ou seja tem sempre uma probabilidade positiva do processo morrer é bom a nossa hipótese ele implica que tem uma probabilidade positiva do primeiro cara não ter descendente então essa probabilidade não pode passar de 1 para 0 só pode passar de 1 para menor do que 1 essa hipótese também aqui é útil quer dizer no caso que a esperança é igual a 1 você poderia ter uma variável aleatória que é constante igual a 1 então tem o sujeito que tem um filho que tem um filho que tem um filho que tem um filho eu preciso disso também para cuidar desse caso esse teorema aí tem várias maneiras de provar mas deixa eu só antes de mais nada eu quero alertar a vocês que aquela história da árvore que eu falei para o grafo aleatório do sujeito ver quem são meus vizinhos quem são os vizinhos dos vizinhos quem são os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos dos vizinhos dos vizinhos Poisson vai lembrar em breve e aí o papel do λ menor do que 1 e maior do que 1 é basicamente dizer que o número espelhado de filhos é menor do que 1 ou maior do que 1 então tem a relação a essa e de fato aqui no caso do Poisson a gente tem uma se não uma fórmula explícita para essa probabilidade de sobreviver para sempre a gente tem pelo menos uma maneira de escrevê-la que é razoável como ponto fixo de alguém e a gente vai ver que que essa maneira vai nos permitir dizer exatamente quem é esse parâmetro alfa-lâmbida que aparece aqui a gente está dizendo basicamente aqui que o tamanho da maior componente conexa é alfa-lâmbida vezes n a menos um erro pequeno e que esse alfa-lâmbida a gente vai conseguir determinar ele é exatamente 1 menos esse cara aqui no caso do Poisson a probabilidade do processo sobreviver para sempre isso tudo vai aparecer depois por enquanto então o teorema de processo de ramificação eu vou chamar deixa eu primeiro dar a definição formal aqui eu vou dar a definição e na definição formal eu vou usar esse esquema implicitamente essa ideia daqui da árvore tá certo? então eu tenho esse conjunto aqui bom isso aqui se vocês olharem tem várias tem vários lugares para ver isso aqui um dos melhores lugares é esse livro aqui Lion é um livro que está gratuito na internet esse conjunto aqui é o conjunto das sequências e agora eu já vou quebrar minha convenção eu falei que os naturais tinham zero acho que o Matheus tinha razão porque eu não quero que os naturais tenham zero bom eu posso mas eu posso deixar é só trocar os nomes aqui é um trabalho mas enfim tudo para não dizer que o Matheus está certo oi não não é um livro tem um monte de liões tem dois liões analistas tem pelo menos dois liões probabilistas também na verdade os probabilistas são ingleses e os outros são franceses e eu acho que os franceses são sem o Y são com o I não tenho certeza não tenho certeza não garanto não mas os dois eu vou inserir um filho aqui no meio para facilitar a vida muito mais eficiente isso aqui não teve um cara estéreo aqui pronto agora consertei tudo mas não não consertei droga bom é é aí o resto está errado mesmo vou deixar pronto vocês vão entender sequências finitas de de naturais e isso inclui a sequência vazia que a gente vai esse rosinho aqui e bom deixa eu dizer aqui dados dados é um alimento desse conjunto aí né que a gente vai escrever assim e um certo K natural eu vou chamar de a K a concatenação aqui é simplesmente dizer que é dizer que essa sequência quando se adiciona o símbolo K no final certo então a ideia é que se um cara tem um rótulo que é dado para uma sequência por exemplo sequência 1, 2, 3 os filhos dele vão ter rótulos dados para a sequência 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 isso e é sempre por diante isso a gente pode concatenar qualquer coisa mas não precisa concatenar qualquer coisa então eu vou dizer o seguinte que aí eu vou dizer aqui agora eu vou definir quem que é o processo de ramificação eu vou definir o seguinte que vai definir que um fulano uma sequência nasce e aí eu quero ter para cada eu quero ter uma coleção de variáveis aleatórias indexadas para esse elemento aqui com a mesma distribuição da n então estou dizendo basicamente o seguinte bom essas sequências elas representam todos os indivíduos que podem ver existir nesse processo e cada um deles eu sorteio de antemão quantos filhos ele vai ter se ele nascer tá certo? e agora como é que eu vou definir o processo tá certo? eu vou definir assim bom um certo elemento aqui está vivo bom ou nasce se uma das seguintes coisas acontece ou o A a sequência vazia a sequência vazia sempre nasce ou você consegue escrever o A igual a B vezes K onde o B não é B vezes K não B concatenado com K onde o B nasce e além disso o número de filhos do B não quero dar razão ao Matheus peraí o número de filhos do B se ele for zero você não ele é maior do que K é maior ou igual a K mais 1 pronto pois é eu acho que vou ter que dar razão para você porque eu quero dizer o seguinte bom esse cara aqui o B se o B nasceu e ele tem pelo menos K mais 1 filhos ou seja se ele tem um filho eu quero que B zero nasça e ninguém mais se ele tem dois filhos eu quero que nasçam B zero e B1 e ninguém mais e por aí vai tá certo? é a mesma coisa que eu fiz ali no desenho só que feita de uma forma um pouquinho mais matemática certo? então se NB igual a 10 vão nascer os filhos que são B zero B1 até B9 mas nenhum a partir daí então é é a definição recursiva tem tudo a ver com essa história que a gente está fazendo essa árvore aí que a gente constrói nível a nível e tá certo e aí as perguntas que a gente faz aqui são são essas perguntas aqui bom tem esse conjunto aleatório aqui que é o conjunto de todas as strings ou sequências finitas tais que A nasce então as perguntas que a gente faz são basicamente a pergunta o teorema pergunta qual é a probabilidade desse conjunto ser infinito ou finito esse tipo de coisa que nos interessa aqui certo? tá bom como é que a gente vai atacar esse problema aí na verdade são tem uma coisa que vai ser fundamental nos três casos aqui na verdade esse caso aqui esconde dois né o caso em que a esperança é igual a um a gente precisa de um argumento especial pra ele certo? a gente vai ver que bom deixa eu fazer primeiro o caso da esperança deixa eu fazer o caso da da esperança igual menor do que um primeiro certo? e dada essa definição formal eu vou me sentir à vontade de ser um pouquinho menos formal agora tá certo? vamos chamar de caras nascidos na enésima geração o conjunto de todos as n que tem comprimento n então a primeira geração é zero e eu faço a seguinte pergunta pra vocês qual é o número esperado de sujeitos que você tem vamos chamar essa média aqui de uma vez por todas de mu tá certo? eu quero ver se alguém adivinha quanto é que é esse valor aqui adivinha não pensa né não precisa adivinhar ele tá fazendo matemática bom qual é o número esperado de sujeitos na primeira geração na zerésima geração vou dar três alternativas zero um ou pi na primeira na zerésima geração a gente tem lá aquele cara que nasceu quem quem é a única sequência de comprimento zero que eu deveria ter dito isso deveria definir logo comprimento de uma sequência é o n tal que a igual a a 1 a n ou então é zero se a é a sequência vazia certo? então a geração zero pra mim ela tem exatamente um indivíduo a geração 1 qual é o número esperado de caras na primeira geração? esse é o número de filhos do primeiro cara né? qual é o número esperado de filhos dele? é essa mu aí né? mi não sei bom isso aqui pra bom vamos botar aqui uma tabela 1 pra n igual a 0 mu pra n igual a 1 na segunda geração qual é o número esperado? é mu ao quadrado né? e isso não é terrivelmente difícil de acreditar se você pensa o seguinte bom condiciona o número de filhos da primeira geração vamos dizer que esse número é igual a r então o número esperado de filhos na próxima geração é cada um dos r caras vai ter o número esperado mu de filhos então é mu vezes r agora você descondiciona então o valor esperado desse r que é o número de caras da primeira geração é mu então vai dar mu ao quadrado então deixa eu botar logo a fórmula geral e a gente vai se esforçar um pouquinho pra demonstrar isso e como é que a gente faz isso? bom, é só daquelas coisas assim a demonstração disso pode ser arbitrariamente simples ou complicada depende do gosto do freguês no sentido que quer dizer demonstração simples é dizer olha só você condiciona foi o que eu falei tem você tem 840 caras na geração n-1 então cada um deles vai ter um número esperado mu de filhos então o número esperado de filhos vai ser 841 vezes mu na enésima geração e mais 841 é qualquer número então o número esperado na geração n é mu vezes o número esperado na geração n-1 aí você tem vários livros que apresentam a demonstração assim pra fazer uma coisa bem bonitinha a gente tem que inventar uma sigma álgebra alguma coisa desse tipo pra poder condicionar então isso aqui é uma afirmação de fato deixa eu botar aqui então vamos escrever aqui bom pra fazer sigma álgebra eu tenho que fazer direito isso aqui é sigma álgebra gerada pelas variáveis aleatórias n-a onde a pertence a esse conjunto e o comprimento de a é menor ou igual a n ou seja toda a informação que eu consigo ter é só perguntando olhando até a enésima geração ou todos os caras que potencialmente podem estar até a enésima geração e perguntando qual é o número de filhos de cada um deles tá certo? isso aqui pra n aqui certamente eu quero naturais com o zero então como é que a gente determina ah sim bom pra todo a pertencente a n estrela com um comprimento menor do que n é o evento a nasce é fn mensurável isso vem da definição isso não é tão óbvio assim mas vem da definição por quê? porque é você tá olha só pra determinar se o a nasce você precisa ou bom se o a é a sequência vazia ele vai nascer sempre se não você tem que olhar o valor de uma variável aleatória n-b onde o b tem comprimento menor do que o comprimento de a e aí esse cara pra saber se ele nasce ele tem que olhar o valor de uma n-b' onde o b' tem comprimento menor que o b bom de fato então eu tô provando que se a tem comprimento menor igual a n é fn menos 1 mensurável fn menos 1 mensurável isso exatamente então vamos agora ver como é que a gente calcula esse valor esperado aqui certo vamos escrever como uma soma de indicadores deixa eu primeiro observar vamos ver se a gente concorda nessa fórmula aqui o que que eu tô dizendo com essa fórmula eu tô dizendo o seguinte olha só cada sujeito na enésima geração tem um pai na geração n-1 que tem que ter nascido então tá nesse conjunto aqui dado que você tem um pai que nasceu de fato como é que você determina se você nasceu ou não bom vendo-se o valor de n-b é maior ou igual que k mais 1 isso é evidente não isso não é pra ser tão óbvio assim mas não é pra ser muito difícil o que que a gente tá dizendo aqui a gente tá fazendo uma uma soma que na verdade em princípio é sobre um é essa soma aqui bom aqui eu tô supondo que n é maior ou igual a 1 tá certo bom a pertencente a n-n o indicador a nasceu e aqui na verdade eu quero botar perdão fn fn não tá certo menos 1 ok ah não peraí o que eu tô falando eu quero botar aqui é bom deixa eu ver eu quero botar fn menos 2 mas fn menos 2 não vai ser legal porque eu vou dizer eu quero que f1 ah não tá certo eu tinha que ter posto n-1 aqui e aí isso aqui passa a ser o evento lá nasce e passa a ser fn mensurado não desculpa peraí eu tinha que ter posto n-1 aqui em cima para todo b de comprimento menor ou igual a n não tá deixa eu trocar aqui pronto perdão tô fazendo uma ambança aqui agora para todo a a comprimento menor ou igual a n agora tá bonitinho que é justamente aquela pergunta como é que você sabe se o a nasceu você vê se o pai dele que é o b é o a igual a bk para algum b você vê se o pai dele teve um número de filhos suficiente para ele nascer então só depende das variáveis até a geração anterior e assim vai ficar mais bonitinho então aqui você tem essa soma de indicadores isso aqui eu acho que é claro né quer dizer o a sobre todos os as strings de comprimento n só perguntando se ela nasceu o que é nascer né bom você tem uma soma essas caras esses caras aqui de comprimento n eles podem ser escritos como um cara de comprimento n-1 e um último elemento aqui isso é só a notação eu só estou dizendo bom um cara de comprimento n ele é uma sequência de comprimento n-1 e mais um elemento no final essa é a notação que a gente botou lá daquela concatenação certo? agora como é que a gente decide se o bk nasce? isso é aquela regra número 2 ali agora vamos botar isso para cá bom para o cara nascer tem que o b nascer e bom tem a soma em k aqui b nasce e indicador do nb ser maior ou igual a k mais 1 e agora eu tenho um produto de termos tá claro? que o evento bk nasce é exatamente a interseção desses dois aqui o b nasce e o número de filhos do b é maior ou igual a k mais 1 e agora eu vou passar isso para fora então vai ficar assim e agora? e agora é bom essa soma aqui sobre esses bs é exatamente a soma sobre os caras que nascem na geração n-1 e foi aquilo que eu tinha escrito antes mas eu vou deixar assim na verdade para calcular o valor esperado porque agora bom na verdade a melhor forma é aquela ali de cima talvez mas é como eu vou calcular a esperança condicional de uma soma de caras que são todos não negativos eu tenho toda a liberdade de passar a esperança condicional para dentro eu digo a esperança condicional da soma é a soma das esperanças condicionais certo? então eu vou eu vou ficar com isso aqui e de fato esse evento aqui lembra que isso aqui pertence a sigma álgebra fn-1 então ele não vai quando eu tiver a esperança condicional disso aqui isso só volta como uma constante fica para fora o que vai sobrar é essa soma aqui então aqui eu já estou fazendo as coisas um pouco rápido quando a gente está cursando o trabalho a gente se sente no direito de fazer as coisas rápido embora talvez não devesse aqui eu estaria tirando a esperança condicional desse produto de indicadores um deles é uma função fn-1 mensurável que é indicador de um evento na sigma álgebra fn-1 quando você está tomando a esperança condicional e tem um cara que é fn-1 mensurável ele pula para fora da esperança condicional e então a gente fica só com a esperança condicional desse indicador aqui que eu afirmo que na verdade não tem nada de condicional não tem nada de condicional o que quer dizer isso? esse evento aqui ele é independente da sigma álgebra fn-1 vamos ver se eu estou com a razão aqui a notação talvez nos confunda mas é o que eu estou dizendo é o seguinte para você saber quem existe até a geração n-1 para você saber os números de nascimento você não precisa em nenhum momento perguntar quantos filhos um cara da geração n-1 teve essa é a explicação em palavras dizendo de novo essa explicação eu estou dizendo o seguinte imagina que eu tenho um cara na quarta geração eu quero saber se ele nasceu ou não então eu vou perguntar quantos filhos o cara da geração 0 teve depois os filhos da geração 1 os filhos da geração 2 e os filhos da geração 3 em nenhum momento eu perguntei quantos filhos esse sujeito teve e o que eu estou dizendo então é que essa variável aleatória aqui nb ela é independente como esse b aqui que a gente está considerando tem comprimento n-1 então e a sigma álgebra fn-1 só depende das coisas com comprimento até n-2 isso foi aquele conserto que eu fiz ali tem uma confusão de índice o fato que aparece um b lá mas deixa eu dizer aqui isso então de forma bem explícita note que fn-1 é a sigma álgebra mas a sigma já álgebra é ótima muito bem gerada por todos os c pertencentes a n asterisco com comprimento menor ou igual a n-2 enquanto que na soma ao lado temos nb com comprimento de b igual a n-1 que é independente que é portanto independente de fn-1 por que que é independente? porque as variáveis aleatórias originais eram todas independentes isso é claro é aquele teorema que diz a gente tem aqui uma família de variáveis aleatórias aqui tem a n-b a gente pegou um subconjunto dessas variáveis aleatórias aqui para formar uma sigma álgebra a sigma álgebra é independente desse cara daquelas coisas que a gente vai usar o tempo todo aqui quem não lembrou é bom lembrar então qual é a conclusão aqui? a conclusão é que essa esperança não é condicional é uma esperança mesmo a esperança condicional de alguma coisa independente pela sua sigma álgebra é a própria esperança a probabilidade mesmo então o que aconteceu aqui? a gente ficou que a esperança a conclusão é que aquela esperança de n-n condicionalmente a fn-1 ela é igual a soma sobre todos os b's de comprimento n-1 o indicador do b nascer vezes a soma de k igual a zero até infinito de probabilidade de n-b ser maior do que k mais 1 mas na verdade todas tem a mesma distribuição que a n aquele b não importa nada a gente começou dizendo definiu aquela família de variáveis aleatórias na uma para cada sequência finita de símbolos em n e a gente disse a todas elas tem a mesma distribuição da n e isso daqui viram naqueles teoremazinhos de bom vamos escrever isso aqui isso é naqueles teoremazinhos de probabilidade 1 e se você quiser essa soma é a esperança de uma soma de indicadores e essa soma é legal pensar bom é fácil pensar o que ela é se a n vale zero essa soma aqui vale zero não tem nenhum termo que vai dar certo vai dar certo porque eu digo vai dar valor positivo se n vale 1 então para k igual a zero você tem indicador valendo 1 e todos os outros valem zero se n vale 10 os índices k de 0 a 9 produzem 1 aqui e os outros restantes produzem 0 bom o que eu quero dizer é se isso não é óbvio certifique que vocês entendem que esse integrando aqui esse argumento da esperança é exatamente a variável aleatória então de novo o que está acontecendo aqui a gente conseguiu por causa da independência a gente conseguiu tirar a sigma álgebra como todas as variáveis tem a mesma distribuição que a n a gente botou a n aqui a gente viu uma soma que calha de ser igual a esperança da n que é mu por definição da mu e a gente ficou então deixa eu botar isso aqui para cima a conclusão aqui é que a esperança de n condicionada fn menos 1 é o que? é essa soma vezes mu e o que é isso aqui isso daqui é exatamente o n n-1 então todo esse trabalho complicado foi para provar que a esperança do número de caras na geração n condicionada ao que aconteceu antes é exatamente mu vezes a esperança na geração n n-1 então se você toma só as esperanças aqui sem condicionar você fica que a esperança é essa equação aqui que você descobre agora tomando a esperança desse resultado aí tomando a esperança sem condicionar vocês podem fazer perguntas em qualquer momento não sei se eu disse isso mas é para estar implícito em qualquer hora se isso não está claro eu não tenho problema nenhum em a aula está quase acabando mas eu não tenho problema nenhum em gastar o resto da aula e eventualmente mais tempo depois de café falando disso bom, ninguém falou nada então agora vamos provar a hipótese de Riemann então tá mas então está claro de onde vem aquela história que a esperança do número de caras na enésima geração é mu elevada a n é uma recursão no fundo que você encontra para esse valor esperado você diz que o valor esperado na enésima geração é mu vezes o valor esperado na geração n-1 oi não entendi essa aqui? aqui? não, mas está perto quer dizer essa métrica do quão perto você está para provar o resultado é uma métrica sutil subjetiva também não quando as variáveis aleatórias são não negativas você pode fazer tudo à vontade digamos assim a esperança condicional também satisfaz o termo da conversa monótona condicional então o que eu estou dizendo é a esperança da soma e a soma das esperanças que os termos estão não negativos ah não isso é isso é tranquilinho mas é depois a gente fala olha só até está a gente descobriu que está porque a gente tem aquele resultado final ali agora a gente calculou a esperança condicional dessa aqui com essa e está em L1 isso daí é o tipo de coisa que a gente provavelmente pode discutir de forma muito proveitosa no café porque são coisas de medida de probabilidade que talvez a gente nunca tenha pensado na vida que não são complicadas todas elas se resolvem facilmente então um ponto fundamental aqui que aparece vai aparecer muitas vezes na vida de todo mundo que não só que fizer esse curso mas que fizer a probabilidade em algum outro momento da vida é que a esperança condicional ela tem essa propriedade boa que é o análogo da teoria da convergência monótona que vale mesmo quando as coisas não estão em L1 então não tem não tem problema nenhum tudo funciona é ok isso então dá a fórmula recursiva e deixa eu dizer o seguinte que quando a gente tem vamos provar então um pedaço do teorema que fala do que acontece quando o mu é menor do que 1 quando você tem um número de pediado de menos de 1 filho por geração de 1 filho por indivíduo então a população morre quase certamente bom como é que é deixa eu botar isso aqui bom observa o seguinte o evento da população ser infinita ele está contido nessa interseção aqui de fato aquela interseção ali é uma interseção decrescente de eventos o que eu estou dizendo é o seguinte se em algum momento a enésima geração tiver zero indivíduos o processo nunca mais vai se recuperar disso vai nunca não vai continuar isso por que você pergunta então vamos ver quantos caras estão vivos na geração n mais 1 para um cara estar vivo na geração n mais 1 é necessário que o pai dele o seu a igual a bk para o a nascer é necessário que o pai dele tenha nascido mas o pai não nasceu se na enésima geração não tem ninguém é a mesma coisa na n mais 2 na n mais 3 então estou falando o seguinte duas coisas aqui que eu estou falando a primeira é esses eventos aqui vou chamá-los de AN de novo por que isso é verdade a gente lembra que como é que é o que que é o bom se aqui eu estou pensando que o n é maior ou igual a 1 um cara que não é vazio se o a é igual o a sendo igual a bk né ou seja b pertence às sequências o k pertence aos naturais então esse b aqui tem comprimento n menos 1 né aí você quer que o b nasça é e que além disso é nb seja maior ou igual a k mais 1 essa é a regra recursiva né então suponha que não nasceu ninguém na geração n menos 1 você chega aqui isso aqui nunca vai ser satisfeito então ninguém vai nascer na geração n o que está escrito ali é a versão é a versão matemática disso em termos de conjunto no evento de não nascer ninguém na geração n menos 1 não pode nascer ninguém na geração n certo mas agora então a gente quando tem uma interseção de eventos como é um espaço de medida finita bom faz a questão de dizer isso já que a gente está falando coisa de de medida e tal a gente tem que a probabilidade da interseção é o limite mas esse limite aqui repara que isso aqui é o limite da esperança do indicador da população de ter pelo menos um cara na enésima geração não fiz nada de mais aqui mas a gente tem aquela desigualdade de Markov que diz que a probabilidade de uma variável aleatória ser maior do que alguma coisa uma variável aleatória não negativa ser maior do que alguma coisa é no máximo a esperança dividida por essa coisa né então isso aqui é bom agora eu vou começar a ocupar o quadro de maneira irregular isso daqui é menor ou igual que a esperança do número de indivíduos na enésima geração que é igual a mu elevado a n que vai para zero quando o n vai infinito no caso em que mu é menor do que 1 então estou só dizendo bom a probabilidade como o número esperado de indivíduos na enésima geração vai para zero exponencialmente rápido né quando o mu é menor do que 1 então a probabilidade de haver indivíduos na enésima geração vai para zero também e o que isso significa isso significa que a probabilidade de ter um número infinito de indivíduos que é um evento que inclui todas essas coisas aqui então essa probabilidade vai para ela tem que ser zero não pode ser maior do que zero se o mu é menor do que 1 esse é o pedaço do teorema primeira primeira parte do teorema que a gente foi capaz de provar agora o caso do mu igual a 1 é mais delicado como a gente vai ver mu igual a 1 basicamente é bom tem algumas maneiras diferentes de provar a que a gente vai usar para ilustrar as coisas vai ser dizer repara essa equação aqui que a gente chegou a gente disse que a esperança condicional do número de indivíduos na geração n dado fn menos 1 é mu vezes o número de indivíduos na geração anterior se o mu é igual a 1 então esse número de indivíduos é um martingal ahá martingal martingal converge a gente vai ver que esse martingal tem que convergir a 0 se convergir para algum valor diferente de 0 dá problema tá certo então bom é esse martingal ele está limitado em L1 todo martingal limitado em L1 converge com acertamente ele não converge em L1 isso na verdade é o exemplo mais bacaninha que eu conheço de um martingal que converge com acertamente sem convergir em L1 para converger em L1 você tem que ter integrabilidade uniforme então esse é um martingal que converge sem converger em L1 a esperança dele vai ser 1 sempre em qualquer tempo a esperança do número de esperado de indivíduos é 1 mas ele converge a 0 tem outros exemplos que dá para fazer disso mas ele não é limitado em L1 a norma L1 dele é tipo raiz do tempo raiz GN a norma do cara depois GN passa a raiz GN isso mas quando você não deixa ele se endividar o que acontece é o seguinte ele tem uma probabilidade relativamente pequena de sobreviver por mais de tempo N a probabilidade vai para 0 mas a probabilidade vai devagar para 0 de fato é o que acontece aqui também você pode provar que a probabilidade de sobreviver por N passa quando a esperança é 1 é uma coisa do tipo 1 sobre raiz GN então a probabilidade de sobreviver N gerações é pequena mas ela não vai para 0 rápido ela vai para 0 devagar por exemplo o tempo esperado que ele sobrevive é infinito apesar de ele morrer quase certamente e aí por conta disso é mais ou menos a nossa situação quer dizer a gente vai essa é a situação da humanidade talvez a gente vai se extinguir mas não sabe quando pode demorar bastante mas é aí e aí pois é então o que vai acontecer se você olhar se você pegar esse martingal e olhar o que ele faz ele vai estar ele vai estar limitado em L1 e ele vai convergir de fato a gente sabe que ele converge para 0 quase certamente mas a gente pode provar que ele não converge em L1 para 0 porque a probabilidade com probabilidade 1 sobre raiz de N mais ou menos ele vai andar pelo menos raiz de N é basicamente isso então o valor esperado dele é limitado inferiormente para uma constante ó você consegue mostrar isso sim é isso exatamente a gente vai falar disso na aula que vem tem um teorema que é um teorema um dos teoremas mais antigos da teoria de gráficos que diz o seguinte se você tem uma árvore infinita e ela ou ela tem altura e ela quer dizer uma árvore infinita ela das duas uma né ou ela bom uma árvore eu quero dizer uma árvore bom tá quer dizer uma árvore de altura infinita não perdão uma árvore com um número infinito de vértices ou ela tem um vértice que tem grau infinito ou seja que tem infinitos vizinhos ou infinitos filhos né para usar a linguagem que a gente está usando aqui ou então ela tem um caminho infinito descendo esse teorema é bem fácil de provar na verdade é isso exatamente essa prova e aí então é essa inclusão de probabilidade 1 né essa inclusão está dizendo o seguinte que em princípio poderia ser verdade que o processo continua para sempre ou quer dizer poderia ser verdade que você tem um número infinito de indivíduos sem o processo continuar para sempre né sem ter infinitas gerações mas com probabilidade 1 todo mundo tem um número finito de filhos e aí esse lema combinatório diz que com probabilidade 1 as duas as duas coisas acontecem ao mesmo tempo ou sobrevive para sempre e tem um número infinito de caras ou não sobrevive para sempre e tem um número finito de caras não pode ter um número infinito sem sobreviver para sempre é isso e aí então a gente vai ver na aula passiva porque na aula em algum momento a gente vai estar interessado em ter igualdade aqui na aula que vem a gente vai falar disso isso tudo ainda é processo de ramificação não é o grafo aleatório bom, obrigado gente agora é a hora boa para a gente tirar a dúvida então não não que nem E aí